Agora nosso assunto é política. Parece até brincadeira, mas o período das festas juninas veio bem a calhar com o momento político que atravessa a prefeitura de Campo Grande. Ontem a fogueira estava alta, uma brasa só. Hoje as chamas deram uma amenizada, mas ainda queimam no inconsciente coletivo. Me refiro às cartas de demissão que o prefeito Nelson Tradfilho convidou os secretários a assinarem ontem. Entre os pivôs para esse desfecho estariam as declarações do deputado federal Reinaldo Azambuja num vídeo institucional do PSDB em tom bem sugestivo para as próximas eleições. O vídeo está disponível no site de compartilhamento de imagens mais popular do mundo e começa assim. Enquanto muitos países colocam a educação em primeiro lugar, por aqui ainda estamos longe de ter uma educação de qualidade. Hum, esse por aqui parece ter pegado doído para o prefeito, que depois de distribuir cartas de demissão ao primeiro escalão, saiu bombardeando palavras contra o que ele próprio chamou de tiro amigo. Há que se ter respeito. Aquele que faz parte da administração não pode criticar a administração que ele faz parte. Ele pode até criticar, mas sai da sua casa primeiro. Em entrevista por telefone, o deputado federal Reinaldo Azambuja explicou que as declarações recentes dele e o vídeo não foram destrutivos. São críticas construtivas, tanto que o prefeito tomou a decisão de pedir carta de demissão a todos os secretários, buscando uma arrumação na sua administração para dar conta das demandas que a população de Campo Grande tem. Rapidamente, a base aliada do prefeito na Câmara se posicionou. O prefeito tem o apoio de toda a Câmara Municipal, pelo menos da base aliada. E vai depurar também quem é base e quem não é base. Tomamos essa decisão aqui também nessa tarde. Quem não é base, saia da base. Não fica dando uma de cordeiro e depois atuando como lobo. Uma coisa puxa a outra. Essa história de lobo em pele de cordeiro rendeu comentários por parte do deputado federal. Nesse outro trecho da entrevista, o foco foram os secretários do PSDB na Prefeitura, Maria Cecília Amêndola, da Educação, e Carlos Alberto Assis, da Fundação Municipal de Esporte. Entendo que a Cecília e o Carlos Alberto fazem um bom trabalho. Basta você olhar as avaliações, tanto da educação quanto do esporte. Agora, o cargo é do prefeito. Ele põe e tira quem ele quiser e isso nós respeitamos. Agora, isso não vai tirar essa pressão, a decisão partidária, para que o PSDB tenha candidatura própria o ano que vem. O mandato do prefeito acaba ano que vem, mas o jogo político já começa a ser traçado. Nosso nome está à disposição do partido nas eleições de 2012. Depois da reunião de ontem, as coisas até que se acalmaram, mas nem tanto. Eu acho que o mínimo de satisfação a gente merece. Quem não assim agir vai sair fora. E foi publicada no Diário Oficial do Município dessa terça-feira a criação de uma coordenadoria de fiscalização de obras e serviços de engenharia. Na prática, o órgão vai fiscalizar a CENTRA, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação. No cargo de titular da coordenadoria, o engenheiro Francisco Torres Martínez. O decreto é publicado um dia depois da Prefeitura anunciar o momento decisivo da administração, a reformulação do secretariado municipal, faltando um ano e meio para o fim do mandato, como você viu aí na reportagem. A função da coordenadoria, essa nova coordenadoria, é planejar e controlar a execução das obras públicas, fazendo avaliação e vistoria do trabalho, assim como pagamento das despesas e indicar profissionais para compor a comissão de fiscalização. O decreto entra em vigor a partir de hoje.